Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como confeccionar isca para abelha, para captura de abelha jatair ou outras abelhas que tem aí na sua região que você deseja fazer a captura de forma consciente, de forma legal. Então pessoal, a gente vai estar usando aqui uma garrafa PET, a garrafa PET pode ser de 2 litros, 2,5 litros até 3 litros ou de 1 litro se você tiver, também serve. Caixinha de leite também serve, você pode estar utilizando, ou seja, nós estamos usando aqui uma garrafa PET. Essas garrafas PET geralmente a gente junta ela, faz a reciclagem dela e geralmente ela vem suja. Inclusive eu fiz até um vídeo aí, tem até um vídeo aí no canal que eu mostro para vocês como que a gente lava elas, higieniza para poder estar fazendo a utilização. Na verdade tem algumas pessoas que pegam essa garrafa, do jeito que pega lá, colocam o atrativo e vai fazer a isca e coloca na natureza. Na verdade o que acontece, é preciso que essa garrafa esteja bem higienizada, tem que higienizar bem, lavar, se for possível até usar um pouco de cloro, para que ela fique sem cheiro nenhum, que possa atrapalhar aí a captura das abelhas. Então a gente vai usar uma garrafa PET ou caixinha de leite, você pode estar utilizando também, pode ser de um litro ou dois litros, igual eu falei, quem quiser pode estar usando a mangueirinha, para estar colocando aqui. Só o que acontece, quando você coloca a mangueira, essa mangueira geralmente você tem que passar uma fita aqui, você tem que passar uma fita para segurar. Só que o que acontece, com o tempo, essa fita ela solta, se demorar muito ela solta e aí esse bico acaba caindo. Aí o que eu faço, geralmente o que eu utilizo, eu utilizo esse bico aqui, esse é um T de mangueira, de emenda de mangueira, ele acaba certinho, você coloca, está vendo? Passa, né, do nível e fica bacana. E aí, ó, não precisa nem pôr fita, né? Segura bastante aqui. A gente vai estar usando essa garrafa, esse T de mangueira, uma fita, essa fita crepe, né? Fita adesiva. Vamos estar usando um saco de lixo, né? Aí na internet, tem umas medidas de saco que o pessoal vende, já especificamente, né, para esse tipo de garrafa, né? Geralmente é o mesmo tamanho da garrafa. Só que a gente vai estar usando esse saco de lixo mesmo. Esse saco de lixo, ele é de 15 litros, né? Saco de lixo preto. Você pode estar usando uma cartolina ou até mesmo um jornal, né? E como eu não tenho jornal, eu gosto mais do jornal. Porque o jornal, ele é mais escuro, né? Deixa a garrafa internamente mais escura. Então, eu vou estar usando aqui uma cartolina, porque eu não estou tendo aqui o jornal, certo? E para além, você pode estar usando uma faca, né? Para você estar fazendo aqui o... Se precisar cortar alguma coisa. E o mais importante, pessoal, é o atrativo para abelha. Já está aí, né? Que no meu caso aqui, essas vezes que eu vou fazer aqui, é para que a captura de abelha já cair. Esse atrativo aqui, pessoal, eu mesmo que preparo ele aqui, em breve, vou estar vendendo ele aí no Mercado Livre. Inclusive, quem querer adquirir esse atrativo, está vendo? Ele é bastante concentrado, né? Vou pegar aqui para vocês verem. Está vendo? Bastante concentrado. Então, em breve, vou estar comercializando esse atrativo aí no Mercado Livre. O atrativo do meliponário e apiário, serra azul agroflorestal. Ok? Então, pessoal, então vamos aqui para a confecção da nossa isca. A gente vai pegar aqui a isca, né? A garrafa pet, que digo. Vamos pegar esse jornal. Vamos colocar ele assim, enrolar. Essa cartolina, ou a cartolina, ou o jornal na isca. Muito fácil, pessoal. Certo, ó. Vou bater um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui a... Nossa isca. Vamos botar um aqui. Beleza. Aqui, pessoal, você faz o seguinte, ó. Junta. Aqui, ó. Passa fita. Aqui, pessoal, ó. No fundo. Eu já fiz alguns furos aqui no fundo, ó. Da isca. Para que tiver alguma umidade aqui, ela sair, entendeu? Não ficar. Ela vai sair. Então, o que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó. 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 Certo? Aí, o que eu faço agora? Vou fazer com a fita. Pego de novo. Pronto. A primeira parte já foi feita, né? Que é o... Você envelopar ela com um jornal, uma cartolina, ou outro material, né? Pode ser revista, pode ser qualquer outro material. Correto? Aqui, pessoal, ó. Agora eu venho com um saco. Saco aqui é para... Ó. Como o saco tem essa sobra aqui, ó. O que você faz? Você junta, ó. Ó. Certo? E aqui, isso é a mesma coisa. Você vem aqui e prende com a... Prende com a... Com a fita. Algumas pessoas... Na verdade, tem um pouco de dificuldade. E como preparar isso. Mas é muito simples. Muito simples. E... Aqui, pessoal. Teve essa sobra aqui, ó. Ó. Ajusta bem. Faz isso, ó. Ó. É isso aí. Vem com a fita. Vem com a fita aqui, ó. Ó. Dá esse acabamento legal aqui, ó. Ó. Pronto. Nossa isca já está... Já está já... Pronta. Platicamente. Né? A gente já foi... Já fez já o... Já colocou... O... O plástico. Agora, pessoal. É só a gente adicionar... Adicionar o... Atrativo aqui dentro. Ele adicionou. A gente vai sacudir ela bastante. Tirar o excesso, né? Colocar o bico, né? E a gente... É... Fazer a... A armadilha. Colocar essas... Essas iscas na natureza. É... No lugar... É onde... Tem ocorrência da espécie que você deseja fazer a captura. É... Eu, esse ano... A minha meta, esse ano... É... Colocar sem isca... É... Sem isca de garrafa pet na natureza. Que a minha intenção é fazer a captura de abelha jataí. É a minha região aqui, ocorre muita, né? A abelha jataí. Então, a minha intenção é fazer a captura de abelha jataí esse ano. É... E aí, agora, o mês de setembro... A minha ideia é armar em torno de umas 35 isca. É... O mês de outubro, mais umas 35. O mês de novembro, mais umas 35 isca. É... Eu vou estar confeccionando depois, pessoal, umas isca de bambu. Né? Que a gente usa o bambu pra capturar. Porque, assim, muitas vezes a garrafa pet é um pouco difícil, né? Você tem que procurar, né? Ir juntando pra ver onde é que a gente encontra. Aí o pessoal fala assim, ó, isso aqui é caro, na verdade. Isso aqui custa aqui em torno de um real, esse bico. Só que é o seguinte. É... Quando você adquire esse bico, é... Ele não perde, assim. Não vai estragar. Você pode reutilizar várias vezes. Entendeu? É... E aí, o que que acontece? É... Eu gosto de colocar um bolinho de cera, pessoal, aqui, ó. Na entrada, né? Pra gente fazer... Pra ajudar, né? Na captura das abelhas. Certo? E aí você colocou... Tá a isca pronta, né? Você vai colocar o atrativo agora e levar pro mato. Tá ok? Então, pessoal, vou dar uma paradazinha aqui. Vou confeccionar as outras iscas aí e depois eu mostro pra vocês. Tá ok? Grande abraço. Então, pessoal, é... Acabei de confeccionar as iscas, né? Tô aqui nesses dois contentor. Tem 36 iscas. Já pronta, né? Só falta colocar o atrativo e colocar o bico, né? De entrada e armar na natureza. Tá ok? Pessoal, é... Algumas pessoas colocam o atrativo, né? Antes, espera a garrafa, né? O atrativo... Tira o excesso, né? Da garrafa. E espera secar pra depois colocar o jornal e colocar o plástico, né? E levar pra natureza. Só que é o seguinte. Eu gosto de colocar o atrativo na hora lá que eu for armar na natureza. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco o atrativo, né? E... E... E armo lá na natureza, na hora, já vai exalando o cheiro, né? Do atrativo. Então... Então eu acredito que facilita mais a captura lá na... Na natureza. Então por isso que eu gosto de colocar na hora lá que eu for... Vou armando e já vou colocando, né? E aí eu já vou colocando o bico, né? Coloco o atrativo, coloco o bico e já vou colocando na natureza. Certo? Pessoal, é... Então... Vou finalizando por aqui. Peço a vocês aí, pessoal, que inscreve no nosso canal. É... Dê o seu like. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Né? Ajuda a gente aí... A divulgar nosso canal. E... E aí... Quando eu for... Armar essas iscas, né? Na natureza. Eu acredito que... Esse final de semana. Domingo agora. Eu vou estar armando essas iscas na natureza. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Os melhores lugares que tem pra gente estar armando essas iscas. Tá ok? Então um grande abraço aí pra vocês. Né? Então peço aí que inscreva no nosso canal aí. Divulga. Nosso canal na rede social aí. No Facebook. No WhatsApp. Né? E ajuda a gente aí. A divulgar nosso canal. E a gente tá... Tá preparando aí. Muita coisa boa aí pro... Pra esse fim de ano. E pro ano que vem. Tá ok? Grande abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.